Nós estamos em campanha para chegarmos aos 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. Eu sei que esse é um número muito arrojado, mas com o apoio de vocês, nós iremos conseguir juntos chegar a essa meta. Então já deixe o seu like, super importante para o canal. E eu quero começar a análise desse vídeo fazendo uma analogia com o futebol, porque casa muito bem com a situação dessa figura política em específico. No final da Copa do Mundo de 2006, isso já há 14 anos, eu tenho certeza que nenhum de vocês já era nascido naquela época, mas no final da Copa do Mundo de 2016, disputada na Alemanha, França e Itália estavam na final. Foi um jogo apertado, um jogo difícil, empate no tempo normal, e faltando poucos segundos para o encerramento do segundo tempo da prorrogação, O jogador francês e craque do time Zinedine Zidane dá uma cabeçada no peito do zagueiro Marco Materazzi, da Itália. Zidane, caso você não esteja muito familiarizado com o futebol, foi um dos melhores jogadores da história, possivelmente está no top 10. Era o craque e já havia sido campeão com a França em 1998. E aquele foi o último jogo de Zinedine Zidane como profissional. O último lance da carreira de Zidane foi uma cabeçada no peito de um outro jogador. E tem uma imagem muito emblemática no final, que é Zidane saindo, indo para o vestiário e a Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo, ao lado dele. O resultado, aqueles que conhecem futebol sabem, a França foi derrotada nos pênaltis. E o resultado adverso acabou sendo responsabilidade de Zidane, porque no início do jogo ele já havia marcado um gol justamente de pênalti. E por que a responsabilidade caiu em cima de Zidane? Porque ele era o craque do time. E como craque do time, ele tinha que estar lá para bater o pênalti na decisão. Uma situação muito parecida aconteceu com Portugal no Euro 2016, no jogo contra a Polônia. Após o empate, o jogo foi para os pênaltis. E tem uma imagem, um vídeo que ficou muito famoso, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o vídeo de Cristiano Ronaldo chamando um colega de equipe, o João Moutinho, Cristiano Ronaldo acredito que vocês conheçam, para bater o pênalti. Moutinho não queria bater. E o Ronaldo vem e fala, anda bater, anda bater, tu bates bem, tu bates bem, se perdermos que se foda. Mas tu bates bem. E João Moutinho, que era um exímio perdedor de pênaltis, já havia perdido pênaltis super importantes para Portugal, Portugal foi, bateu e por um milagre fez o gol e depois Portugal foi campeão do Euro 2016. Mas por que Moutinho tinha que bater aquele pênalti? Porque ele era um dos jogadores líderes do grupo. Um dos mais experientes, um dos mais famosos, talvez depois de Ronaldo, o mais famoso daquela seleção. Então ele tinha a responsabilidade. E grandes nomes têm que assumir a responsabilidade nos momentos decisivos. Eles são mais famosos, eles ganham mais. Eles têm o bônus, mas eles também têm o ônus. Nos momentos decisivos, grandes jogadores precisam estar presentes nas decisões. E eu estou falando tudo isso para falar de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo era, até o início dessas eleições, até o domingo passado posso dizer, o grande nome do PSOL em âmbito nacional. Marcelo Freixo já havia disputado as eleições em 2012 para prefeito do Rio de Janeiro. Já havia disputado as eleições em 2016 também para a prefeitura do Rio de Janeiro e foi para o segundo turno. Perdeu para o Marcelo Crivella, mas ele foi ao segundo turno. E no início das eleições, eu fiz um vídeo cobrando um posicionamento do Marcelo Freixo. Eu até fiz um trocadilho com o nome dele, né? Porque Freixo, eu falei assim, o nome dele é Freixo, mas ele pode ser frouxo. Muitas pessoas não gostaram da minha comparação, porque eu estava chamando o Marcelo Freixo de frouxo. Alguém que combateu a milícia, um político bastante combativo. Mas o fato dele ter a sua defesa, o fato dele ter combatido as milícias, do fato dele ter uma ação muito prestativa como deputado, acende Marcelo Freixo a uma condição de destaque dentro do PSOL e dentro da política nacional. Ele pode não ganhar mais por isso, mas ele recebe mais votos. É quase aquele jogador que recebe um salário maior. E, portanto, esse jogador que recebe um salário maior, no momento de decisão, ele precisa bater o pênalti. E nessa eleição de 2020, Freixo precisava ter disputado. Era uma consideração e uma responsabilidade com o próprio partido. Porque naquele vídeo eu falei pra vocês, esse é o grande momento do PSOL. O PSOL nunca teve em sua história um outro momento como nós estamos tendo agora. E esse, como sendo o grande momento do PSOL, Freixo precisa disputar as eleições do Rio de Janeiro. Precisa disputar. Porque era um momento único, talvez a única oportunidade do partido colocar, simultaneamente, no segundo turno, um candidato no Rio de Janeiro e em São Paulo. Naquela época eu já falava, e muitos diziam que o Boulos não vai pro segundo turno. Peguem os comentários, vocês vão ver vários comentários dizendo que o Boulos não vai pro segundo turno. E eu falava, Boulos já é um vitorioso. A campanha do PSOL já é vitoriosa, já é um momento histórico. Porque o PSOL, ele não está entrando na eleição só para participar. Como foi Boulos em 2018. Não. O PSOL entra em São Paulo para disputar uma ida ao segundo turno. Isso é único. Portanto, PSOL precisa estar em São Paulo com o Boulos e também no Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo. Essa é a responsabilidade dele como o político mais importante do partido até aquele momento. É um momento único, um momento histórico, um momento decisivo. Por isso, Freixo deveria disputar. Ele tinha a obrigação de disputar. Era a responsabilidade dele. Ah, mas Freixo não quer. Freixo quer disputar o governo do Rio. Não interessa. Porque nesse momento de decisão, ele precisa assumir, ele precisava assumir a responsabilidade. E tinha que ter disputado. Se o PSOL tivesse ido ao segundo turno com Freixo, olhem só a situação do partido. Foi para o segundo turno em Belém, com Edmilson Rodrigues. Uma capital importantíssima da região norte. Foi para o segundo turno em São Paulo. A cidade mais importante do Brasil e também da América Latina. Já é um grande feito. E teria ido também no Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo. Ou teria disputado para ir. Tinha chances de ir para o Rio com o Marcelo Freixo. O PSOL teria feito uma dobradinha São Paulo e Rio, possivelmente. São Paulo, a cidade mais importante do país. E o Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante do país. Já foi capital? Alguns dizem que sim. Um segundinho só, pessoal. Eu vi agora que ficou um negócio meio estranho. Falei, ah, alguns dizem que sim. Ficou meio confuso. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro foi a capital do país. Ninguém diz ao contrário. Isso não é algo oficial. O que eu queria dizer é que alguns dizem que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais importante do país. Agora, que eu fiz essa ressalva, pode voltar para o vídeo, tá bom? Seria um momento mágico, um momento único, um momento de emancipação do PSOL. Algo muito importante não só para a esquerda, mas para toda a política nacional. Aí, de fato, nós poderíamos ter dito, o PSOL, ele é o grande vencedor das eleições. Não tinha como dizer que não era. Porque Freixo no Rio, Boulos em São Paulo e de Milson em Belém. Mas Freixo colocou uma condição completamente absurda para disputar. Eu só disputo se eu fizer uma coligação com todos. Isso é uma grande bobagem. E por que é uma grande bobagem? Porque se Freixo leva no Rio de Janeiro... Vamos supor que o Freixo fizesse uma coligação com todos os partidos de esquerda. E coligação de primeiro turno é diferente de Aliança no segundo. Completamente diferente. Mas vamos imaginar que a chapa Freixo com todos os partidos de esquerda vencesse no Rio de Janeiro. É como se todos os partidos de esquerda tivessem vencido. Quem iria fazer oposição ao Freixo? Sendo que todos venceram. Não teria oposição ao Freixo à esquerda. Só haveria oposição à direita. E um dos grandes problemas que nós tivemos durante os governos petistas foi a hegemonia do pensamento petista e não tivemos uma oposição contundente à esquerda. O PSOL não fez. Mais que o Carlos Janazzi queira dizer para mim. Carlos Janazzi é o deputado estadual mais votado da esquerda. em São Paulo. Carlos Janazzi ficou em terceiro nas votações em 2018. Ficou atrás da Janaina Pascoal e do Mamãe Falim. É um deputado muito importante do Estado. E eu o entrevistei lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ele falou para mim, não, nós fizemos uma oposição de esquerda. Mas não foi uma oposição contundente. Por isso que é necessário que haja esse desmembramento para que possa acontecer oposição de esquerda. Caso o Boulos vença em São Paulo, é muito importante que o PT faça essa oposição de esquerda ao Boulos. É super importante para a democracia, é super importante para a esquerda e é super importante também para a política nacional, de um modo geral. Então Freixo colocou essa condição absurda porque ele sabia que não iria acontecer. Ele sabia que o PDT não iria abaixar a cabeça e ele sabia que o PT também não faria isso. Então ele colocou uma condição justamente para não disputar. Freixo fugiu da responsabilidade. E essa era uma responsabilidade que ele tinha compartilho e com o país. E com o país. E agora não sabemos o que vai acontecer com o Freixo. Começaram a dizer que ele poderia ir para esse novo partido que surgiria da união do PCdoB com o PSB. Nós não sabemos. Não sei o que vai virar do Freixo. Ele já falou algumas ameaças de deixar o partido. Do meu ponto de vista, ele deveria deixar para o Sol. Deveria deixar. Porque no momento de importância, ele pisou na bola. E por conta disso, ele pagou um preço muito alto. Freixo não é mais o grande nome do PSOL. Não é mais. Agora, o grande nome do PSOL, mesmo sem ter vencido nenhuma eleição, é Guilherme Boulos. Freixo perdeu o prestígio dentro do partido e perdeu de um modo muito, mas muito significativo. Talvez vá disputar um governo do Rio de Janeiro, que é bastante, mas não sei se terá condições de aspirar algo mais grandioso. Porque agora ele tem, de fato, um gigante dentro do partido, que é Guilherme Boulos. E a campanha de Boulos tem mostrado isso. Boulos é um gigante dentro do PSOL. Boulos entrou desse tamanho, pequeno, com potencial, e está saindo gigante. Freixo por toda a sua atuação com as milícias. Freixo por todo o seu papel decisivo e importantíssimo de combate aos direitos das minorias, de combate à atuação na Câmara dos Deputados e também pelo Estado do Rio de Janeiro, entrou gigantesco. Mas vai sair o menor, porque ele não assumiu a responsabilidade dele. E por não ter assumido a responsabilidade, ele precisa ser cobrado, porque ele pisou na bola com o partido. Um candidato ali que teria, que disputaria com certeza o segundo turno, o PSOL deixa e levou uma candidata que teve ali 4% dos votos. Uma diferença gigantesca. Uma diferença gigantesca. Muitos falam que, olha, a esquerda não foi ao segundo turno, porque o Ciro ficou de briga com o Lula, eles não uniram as chapas. Enxergo completamente diferente. A esquerda no Rio de Janeiro não foi ao segundo turno, porque Marcelo Freixo não quis disputar as eleições. Por mais que você goste do Freixo, e eu também gosto dele como político, e é por isso que ele tinha essa responsabilidade. Ele não poderia ter fugido. Porque toda essa mobilização das pessoas vêm aqui me atacar para defender o Marcelo Freixo mostra que ele é um grande político e por isso ele tinha que ter assumido a responsabilidade. Ele jamais poderia ter abandonado o partido como ele abandonou, porque ele abandonou a responsabilidade dele. Ele tinha que ter disputado. Mas eu quero ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. deixe aqui nos comentários se você acha que foi pisado na bola, se você acha que ele tem que sair, se você acha que ele fez certo. Ah, mas haveria muitas fake news. Ele tinha que ir de peito aberto. Vem me falar que um político que encara a milícia do Rio de Janeiro vai ter medo de fake news? Não. Se você falar que o Freixo ficou com medo de fake news, não fale isso porque você está rebaixando o Marcelo Freixo. Alguém que encara a milícia do Rio de Janeiro não vai ter medo de encarar fake news. Isso eu tenho certeza. O Freixo tem coragem, muita coragem, para encarar fake news. Isso eu tenho certeza. Porque nós conhecemos toda a atuação do Marcelo Freixo. E sabemos o quão grandioso ele é como político. Por isso que ele tinha que ter disputado. Porque ele tem essa responsabilidade. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E aí E aí E aí E aí Obrigado.